Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tenho um convidado especial, o Sérgio. Se apresenta aí pra galera, Sérgio. Oi pessoal, eu sou o Sérgio Maroni e a gente se encontrou na praia ontem e resolvemos fazer esse vídeo vir aqui. O José cozinhou pra mim, ele cozinha muito bem esse rapaz, viu? Tem talento. A gente vai falar sobre o que hoje, Ana? Hoje a gente vai fazer um vídeo 10 coisas que a gente não compra mais. Então vão ser 5 coisas que você não compra mais e 5 coisas que eu não compro mais. E aí, Sérgio, você que é adepto aí do minimalismo, já faz um ano mais ou menos você me falou. Me conta como que tá sendo a sua experiência com o minimalismo. É libertadora, eu acho, Ana, sabe? Você acaba se libertando de tantas coisas que acabam nos prendendo no sentido de quanto mais imóveis você tem, mais dor de cabeça você tem. Quanto mais coisas você tem, mais tempo você perde pra se organizar. Então o minimalismo acho que entrou na minha vida pra me libertar mesmo, sabe? De ter menos coisa, viver mais experiências e ser muito mais feliz, sem dúvida nenhuma. Nossa, é exatamente isso que eu penso sobre o minimalismo também. E o Sérgio tá com um canal aqui no YouTube que ele tá falando sobre esse assunto, sobre outros assuntos também. O canal dele tá bem legal. Ai, sigam lá, pessoal. Tá muito legal. Então, vamos deixar o link aqui na descrição pra vocês irem lá conferir, que eu vou gravar com ele também pro canal dele. Então vão lá ver essa collab. E antes da gente começar com as 10 coisas que a gente não compra mais, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve aqui embaixo se for sua primeira vez por aqui. Estamos rumo a 1 milhão de inscritos e a sua inscrição é muito importante. Aê, tomara que esse vídeo faça chegar a 1 milhão. Nossa, seria um sonho. Então, Sérgio, pode começar. Não, mulheres primeiro. Mulheres primeiro. Você primeiro, ladies first. Então tá, vamos lá. A primeira coisa que eu não compro mais, já faz algum tempo, é gilete de barbear. Na verdade, é lâmina de barbear, né? Gilete é a marca. Então, gente, eu era acostumada a comprar no mercado, só que essas lâminas são descartáveis. Então acaba gerando uma poluição desnecessária, né? Totalmente. Agora a gente tem outros recursos, né? Então, a gente comprou essa lâmina aqui, que ela serve tanto pra cortar cabelo, barba, enfim, pelos da perna. Eu não tenho barba, né? Mas o José tá começando a crescer uma barbinha ali nele. Então... Já tá na idade, né? Já tá na idade, né? Já tá na idade. A gente conheceu uma barbinha. 27 anos, acho que tá na hora, né? Então, a gente comprou agora esse aqui. E a gente não precisa mais comprar a lâmina de barbear. O legal é que esse aqui é recarregável. Só colocar na tomada pra recarregar e a gente pode usar várias vezes sem precisar descartar. É bom pro meio ambiente e bom pro teu bolso também, né? Também. Então, você compra uma vez isso, dura um tempão e não precisa ficar comprando toda hora. Eu também não compro mais. É? Eu só uso aquela gilete do vovô que você compra assim e você bota e também tem um negócio desse. Então, assim, eu poderia dizer que eu também não compro mais... Como é que chama? Lâmina de barbear. Lâmina de barbear. Também faço barba só com o meu... Eu tenho um aparelhinho bem parecido com esse. Então, eu acho que, assim, pra minha vez, carro. Eu há cinco anos não compro carro, não tenho mais carro. Sou feliz da vida sem carro, não tenho dor de cabeça. Pra mim, até colocar gasolina era chato, sabe? Então, assim, não precisar pagar IPVA, não precisar pagar multa, porque eu também tomava multa, muitas. Eu sou um pouquinho... Gosto de pisar um pouquinho no acelerador. Eu sou pé de chumbo. Que meus pais não escutem isso, mas... É... Precisa estacionar, enfim... Além do que, você pode ir pros lugares e não precisa dirigir. Você pode trabalhar, você pode responder e-mail, mensagem. Então, assim, carro, eu não tenho há mais de cinco anos. Eu sou muito feliz sem. Então, eu não compro carro. E você não era muito fã de dirigir? Eu gosto de dirigir, mas eu gosto de dirigir na estrada. Eu não gosto de dirigir na cidade, porque aí você não dirige. Você fica, né? Primeira, segunda, terceira. Primeira, segunda, terceira. É chato. E aí, você podia estar fazendo coisas nesse tempo que você está no trânsito. Então, assim, não é produtivo ter carro. E existe, inclusive, um estudo que fala que se você gastar até mil reais por mês indo pros lugares que você for, seja o trabalho ou o lazer, no máximo mil reais por mês, não vale a pena você ter carro. Porque você... Se você fizer essa experiência de ficar um mês sem carro e você gastar até novecentos mil reais, você com certeza vai gastar mais se você tiver um carro. É, e agora tem muita facilidade, né? Você pode pegar um Uber pra ir pra qualquer lugar. Por isso, exatamente. É muito barato, né? Se você quiser viajar, andar na estrada, como você falou que gosta, você pode alugar um carro, né? Total, exatamente. Pra fazer uma viagem, depois devolve e não tem dor de cabeça, né? E tem carona também, né, Sérgio? É, opa! Vim pra cá de carona, olha aí. Foi a primeira vez que o Sérgio pegou carona na vida. Não, foi a segunda. Foi a segunda. Eu já peguei em Florianópolis. Foi a primeira vez que o cara que me deu carona, deu carona. Nossa, que legal, gente. Foi, olha, foi um perrengue pro Sérgio se chegar até aqui. Mas como disse o José, eu só precisei dar o dedo. Nada além do dedo. Só o dedo. Vamos explicar, se você entrar no vídeo, né? O José falou assim, não é simplesmente, você só teve que dar o dedo? Eu falei assim, é, só precisei dar o dedo, não precisei dar nada além disso, José. Que bom, né? Que bom. Senão ia ser caro essa carona. É, muito bom. Então, eu também falei num vídeo aqui de 100 coisas que eu não compro mais, que eu não compraria mais carro, né? Às vezes a gente acabou mudando de ideia, porque a gente decidiu fazer essa viagem e aí acabou sendo conveniente pra gente ter o carro. Pela questão da gente, e a gente tá aí por vários meses viajando. Por isso que a gente decidiu comprar o carro, mas com aquele pensamento de que assim que a gente não precisar mais, a gente vai vender, né? E vamos ter outros meios de transporte. Não, eu acho que o legal também da gente falar pro pessoal, apesar de que o pessoal que tá assistindo o seu vídeo aqui no seu canal já tá acostumado com isso, mas talvez o pessoal que tenha vindo pelo meu canal pra cá, é legal a gente falar. O minimalismo, ele é isso. Não é que você precisa abrir mão de tudo na sua vida, não é que você precisa ter uma casinha, uma casa sem nada. Você tá vendo, a casa da Ana aqui tem móveis, não é só cama e geladeira. E você abrir mão de carro uma época porque não te serve, tudo bem, agora você necessita de um carro, né? Eu acho que é isso, é você abrir mão de coisas que não são necessárias pra você, que não fazem a sua vida ser melhor naquele momento. De repente vocês passaram por um momento da vida de vocês que não precisava ter carro. Agora precisa, é normal. É, então, cada um com as realidades diferentes e isso serve de exemplo pra vocês também, pra não seguirem os padrões de outras pessoas e sim o que serve as suas necessidades. Minha segunda coisa, a segunda coisa que eu não compro mais são ingredientes, comida, alimentos que venham embalados em plástico. Eu não compro mais, eu só compro a granel ou então, sei lá, vou comprar um molho de tomate. Tem a opção lata, tem a opção um saquinho de plástico, aqueles que, né? Tem a opção um vidro, eu sempre escolho o vidro porque eu adoro reaproveitar o vidro. Eu uso muitos vidrinhos pra colocar, guardar coisa, guardar gema de ovo porque eu faço muito omelete, então eu tiro algumas, faço só com claret. Então, eu aproveito muito o potinho. Então, acho que assim, uma coisa que eu não compro mais é coisas embaladas em plástico, porque além de ser um dos maiores vilões do meio ambiente, peixes já estão contaminados com microplástico, que já tá dominando os oceanos, daqui a pouco, segundo a ONU, em 2050, a gente vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos. Então, eu tenho essa questão com o meio ambiente, não compro nada com plástico. E acho que é importante a gente exercer esse poder que a gente tem como consumidor. E forçar as empresas a desenvolverem embalagens mais sustentáveis, retornáveis, mais recicláveis. Porque o plástico é reciclável, mas ele não é reciclado. Exatamente. Porque é muito barato. Que nem a latinha, ela é reciclável e é reciclada as latinhas, mas o plástico não. Porque o mercado de reciclagem de latinha rende muito dinheiro e aí a gente tem 93% das latinhas no Brasil que estão recicladas. Quem dera se fosse isso com o plástico também, né? Pois é. Imagina. Mas enquanto não é, a gente, com o nosso poder de consumo, a gente pode tentar mudar isso. Sim, enquanto menos pessoas comprarem coisas com plástico, as empresas vão começar a se tocar e fazer embalagens mais sustentáveis. Sustentáveis, responsáveis. Isso. Bom, vamos lá. Outra polêmica, né? Porque citaram aí um outro vídeo e falaram assim, Ana, você escreveu um livro, você lançou um livro físico e você disse que você não compra livro físico. Enfim, a hipocrisia. Gente, nesse atual momento que a gente tá vivendo, né? Que a gente tá viajando de carro e tal, não tem como eu ficar comprando um monte de livros pra eu ler na viagem. Porque aí depois que eu terminar de ler, pra mim, o livro serve pra isso. Pra ele te contar uma história e você ler o livro, né? Tem aquele momento. E aí depois que você já leu a história e se eu não vou reler, eu não tenho por que ficar guardando o livro. Pelo menos essa é a minha opinião. Inclusive, tinha uma biblioteca na minha casa, pequenininha, mas me desfiz dos livros porque eu já tinha lido todos os livros e não tinha interesse em ler de novo. Então, eu lancei o meu livro físico pras pessoas que gostam de ler o livro físico, porque ainda é a maioria. Mas nesse momento que eu tô viajando, eu preferi comprar um Kindle, porque assim eu consigo ler vários livros pelo Kindle, sem a necessidade de ter espaço, né? No carro, desperdiçado, carregando vários livros, inclusive que são pesados. Então, agora eu substituí os livros físicos pelos livros digitais. Não compro mais livro físico, mas o meu livro eu lancei nas duas opções pra quem aí gostar mais e preferir, dependendo do estilo de leitura que você tem. Você compra livro, Sérgio? Não, muito pouco também. Eu agora assino um aplicativo que você consegue ler os livros no aplicativo. Então, eu parei. A não ser que seja um livro de fotografia, que eu goste, assim, aí eu compro mais decorativo mesmo, mais pra ter ali em casa, pras pessoas, quando tiver tendo reuniãozinha, folhearem, assim, eu acho legal. Ah, sim. É, porque o livro, ele ocupa bastante espaço, né? Então, tem que ser uma coisa que vai agregar, né? Não só deixar ali parado na prateleira pegando poeira. Bom, minha terceira coisa que eu não compro mais, produtos industrializados, sucos industrializados, que são muito açucarados, refrigerantes, por vários motivos. Primeiro, porque eu acho que não fazem bem, eu gosto de coisas naturais, o mais natural possível. Segundo, porque dessa maneira você produz mais lixo, é mais embalagem que você tá jogando fora. Então, eu acho que faz bem pra mim, pra minha saúde, pro meu bolso também, porque coisas industrializadas boas de qualidade não são tão baratas, né? Você produzindo suas coisas, muitas vezes comprando seus ingredientezinhos e fazendo as coisas em casa, sai muito mais em conta. Você sabe muito bem disso, tem vários vídeos aqui no canal, né? Sim, eu sou culpada disso, José, também, né? Porque a gente gosta de um refrigerantezinho. O pessoal aqui, os inscritos aqui do canal até cobram a gente, falam, Ana, José, para de tomar tanto refrigerante. Ah, gente, que maracolha isso. É, a gente fica tomando enquanto é novo, né? E o Sérgio aí já parou, você tomava refrigerante? Eu tomei até os meus 24, 25 anos, acho que sim, eu tomei refrigerante. É, eu tô no meu idade. Tão perdoado, então. Mas a partir de agora tem que começar a ser mais natural. Só suquinho de limão, de maracujá. Mas hoje a gente almoçou tomando suco de maracujá. Ah, eu acho mais gostoso também tomar suco. Mas às vezes, né, bate aquela vontade de a gente tomar um refri. É que você vai comer uma pizza e vai tomar suco de maracujá. Tem que tomar um refrigerante de cola misterioso. Guaraná, né? Ó, mas com pizza daí você não come a pizza daí no caso, né? É. Faz outras escolhas mais saudáveis. Aí você come a salada com suco de maracujá. Bom, a gente tá falando bastante aqui de viajar e uma coisa que a gente não compra mais é lembrancinha de viagem. Cacareco, sabe? Pra quê, né? Pra quê? Pra jogar depois numa gaveta. Sim, ou colar lá um monte de imã na geladeira. Nossa, agora eu vou estar ofendendo um monte de gente, desculpa. Mas eu não sou muito fã de ficar colando imã na geladeira. A gente foi, fez uma viagem uma vez e eu trouxe um imã pro meu irmão, porque ele gosta, ele colou na geladeira dele. Mas assim, eu fico me perguntando... É o seu irmão que vai ficar bravo com você depois de ver esse vídeo. Eu fico me perguntando, a lembrança que eu trouxe da viagem não é nem dele. Aí ele vai olhar praquele imã na geladeira da lembrança que... da viagem que ele não fez. Eu acho um pouco esquisito trazer a lembrancinha pra outras pessoas e também comprar a lembrancinha pra mim. É, eu acho que o sentido disso é mais, ó, lembrei de você na viagem. Mas assim, o que é que aquela pessoa vai ficar olhando praquilo na geladeira, né? Tipo, vai... Enfim, eu acho também muito bem desnecessário isso. Acho que as lembranças, as únicas lembranças que a gente precisa são as fotos que a gente tira nos lugares. Às vezes você ligar pra pessoa, já é, né? Pô, tô aqui num lugar lindo, lembrei de você, queria compartilhar, tá aqui, vou te mandar uma foto. Manda foto, não precisa gastar dinheiro com isso. Apesar de que, né, tem todo o lado comercial das pessoas que trabalham e vivem disso, enfim. Também. Tem isso, né? Também. É um mercado, mas assim, é um mercado, você não precisa disso. Você pode fazer uma ligação. Que nem aquelas tiarinhas do Mickey, sabe? Que tem lá da Disney. Então, a gente fez uma viagem pra lá, eu tirei foto com todas as tiarinhas, não comprei nenhuma. A lembrancinha da foto eu já tenho. Muito bom. Doces. Eu não compro mais doces. Por vários motivos, mas o principal é pra não ter em casa mesmo, pra não comer, porque eu sou tarado em doces. Sério? Eu adoro. Somos dois, então. Eu troco, às vezes, o doce, o salgado pelo doce, sabe? Eu sou desse. Nossa, total. Eu também não tenho problema nenhum em começar comendo pela sobremesa e depois comer o salgado. Nenhum. Eu sou assim. Então, eu não tenho doce em casa. Eu não compro doce. Nossa, a gente não fez nenhuma sobremesa. É, é ótimo. Perfeito. Então, eu... Nossa, eu também sou viciada em doce, mas ao contrário do Sérgio, eu, às vezes, como um docinho assim. Mas, assim, eu não vou, tipo, nas compras do mês, chegar e comprar a barra de chocolate, essas coisas, pra ter em casa. Porque se eu tiver, eu vou comer tudo no mesmo dia. Não sei se com você é assim também. Nossa, Páscoa? Eu nunca ter um ovo mais do que um dia um ovo de Páscoa no meu armário. Eu guardava o armário quando eu era adolescente. Nunca durou um... Ainda mais se for o chocolate branco, que eu adoro. Nossa, eu também sou fã de chocolate branco. Eu não tenho controle nenhum. Por isso que eu não compro mesmo. Não tem, não entra na minha casa. Nossa, aquele ouro branco é o meu preferido. Nossa. Se me deixar, eu falo um saco. A gente não tá ganhando nada pra falar isso. Aqui no canal, a gente faz muito merchan de graça. Pois é, merchan gratuito. Outra coisa que eu não compro mais é foto revelada. Existe ainda? Existe. Você acredita? Mas você manda, né? É. Manda pelo WhatsApp, manda por e-mail. É, então, você manda revelar a foto e tal. Coloca em porta-retrato. Mas depois que a gente se mudou da nossa casa, a coisa mais difícil de desapegar de tudo que a gente tinha na nossa casa eram as fotos. Eu acho que pelo momento, pelo valor sentimental da foto, pela lembrança que a foto trazia, a foto revelada, fica muito difícil desapegar, jogar fora. Já tentaram jogar fora uma foto? Parece que a foto fica ali te olhando. O Sérgio estranhou, mas lá em casa, a gente tinha dois quartos que eram decorados com as nossas fotos das nossas viagens. Por isso que a gente mandava revelar e fazia uma colagem e tal. Então, e aí, na hora de desapegar dessas fotos, foi uma das coisas mais difíceis. Acho que desapegar de coisas sentimentais acaba sendo um pouco mais difícil. E aí, por isso que hoje em dia eu tomei a decisão de que eu não vou mais mandar revelar foto, porque depois, pra desapegar, fica muito complicado. Bom, eu também não compro mais peixe. Hoje em dia, eu já falei um pouquinho disso no começo do vídeo, mas assim, tem muito plástico no oceano. O plástico no oceano vira microplástico, conforme ele vai se decompondo. E já é comprovado cientificamente que a grande maioria das espécies de peixe já está contaminada de plástico. Infelizmente, não é o único problema. No Brasil também a gente tem o problema do mercúrio, que vem da mineração, enfim. E que agora está cada vez mais solta no nosso país, né? A mineração é ilegal, enfim. Mas isso é um assunto que não é pra agora. E aí eu não compro peixe por causa disso, porque eu acho que está bastante já infectado, não só com plástico, mas com outras substâncias que não fazem bem pra gente. Você não compra e não come também, né? Não compra e não compro. E frutos do mar em geral ou só peixe? Frutos do mar em geral. E você falou também que hambúrguer, né? De vaca. E hambúrguer de carne, é verdade. Também não compro mais hambúrguer de carne. Por quê? Porque eu me comprometi. Eu não sou vegano, não sou vegetariano, mas a gente tem que ter a responsabilidade e assumir essa responsabilidade pra gente, que uma das questões principais do aquecimento global, dos maiores problemas de meio ambiente que a gente tem hoje em dia, vem por causa da agropecuária, que é a produção de carne. E outra coisa, tem um documentário maravilhoso do Netflix que fala, se não me engano chama What the Health, que fala que a gente poderia matar a fome do planeta se a gente tivesse uma alimentação baseada, não 100% vegana, mas assim, mais baseada em vegetais. Porque 50% dos vegetais que a gente produz, dos alimentos que a gente produz no planeta, são pra alimentar os animais que a gente come. Então assim, tanta gente morrendo de fome. Então eu me comprometi a reduzir drasticamente o meu consumo de carne e tem uns hambúrgueres hoje em dia veganos que a gente não precisa falar propaganda, fazer publicidade, merchandising de graça. Se quiser propaganda, vai ter que pagar. É, tem que molhar nosso bolsinho pra gente produzir mais conteúdo legal pras pessoas. Mas eu vou fazer propaganda do hambúrguer do José. Hambúrguer do José pode fazer, tudo bem, fica no José, a gente deixa. E é de grão de bico que as pessoas podem comprar em qualquer lugar. Mas tem uns hambúrgueres veganos que parecem carne de verdade. Então por que continuar comprando carne? Hambúrguer de carne, eu comendo hambúrguer de carne. Não, eu já me comprometi, eu fiz essa promessa que nunca mais eu comer hambúrguer de carne. E então eu não compro mais hambúrguer de carne. E não sente falta? Não, eu como carne de outras maneiras. Mas você come esses hambúrgueres de planta hoje em dia como se fossem de carne. E ainda fica com uma sensação muito mais gostosa porque você não fica pesado. Ah, eu concordo. Então assim, eu não preciso mais. Depois que lançaram esses hambúrgueres de planta que imitam carne, não precisa mais comer hambúrguer de carne, gente. E dessa maneira você já está ajudando também de alguma forma o planeta. Bom, fica a dica. E agora, outra coisa também, vocês prestarem atenção. Qual que foi o vídeo, amor, que a gente postou aqui? Nossa Rotina na Bahia. Nossa Rotina na Bahia chocou muitas pessoas pela minha ousadia de levar um pote para o restaurante. Porque vocês sabem que estão cobrando agora as embalagens para levar para casa. E além do que, a hora que você chega em casa com aquela embalagem descartável, você tira a comida, come e joga a embalagem fora. Então mais uma forma de produzir lixo. E aí eu tenho uma dica aí para sempre ter um potinho dentro da bolsa. Aqui, gente, eu vou exemplificar com esse pote gigante de vidro que, no caso, você pode levar para lojas para comprar produtos a granel também. Funciona super bem, né? Você compra todos os produtinhos a granel ao invés de pegar a sacolinha de plástico que você põe nos vidrinhos. Mas também tem as marmitinhas de vidro ou de metal que você pode deixar uma sempre dentro da sua bolsa. E aí quando você for comer em algum restaurante e sobrou comida e você quer levar para casa, você coloca tudo dentro do seu potinho e não precisa comprar a embalagem para descartar depois. Agora me conta aqui embaixo quais são as cinco coisas que você não compra mais depois que você conheceu o minimalismo. Eu quero saber, a gente vai se ajudando aqui nos comentários. Comenta o que você achou das dez coisas que a gente não compra mais também que a gente quer saber. Já deixa o like no vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e de assistir a collab que a gente gravou lá no canal do Sérgio também. É verdade. A Ana no meu canal vai estar contando um pouco da vida de uma pessoa minimalista. Eu quero saber detalhes. Então eu fiz algumas perguntas para ela e ela vai responder lá no meu canal. E sigam também o meu canal, tá bom? Tem muita coisa legal. Eu não falo só sobre minimalismo, eu falo sobre sexo, falo sobre outras coisas também e está bem divertido lá. A gente aprende bastante junto. E a gente vai deixar o Instagram e o canal do Sérgio na descrição. É isso aí. E segue a gente no Instagram do Sérgio e o meu também aqui para vocês acompanharem mais o nosso dia a dia. Ah, e o do câmera nada? Ah, tem que seguir o câmera também, né? Então é isso, gente. Inclusive ele dá uma receita ótima lá de um hambúrguer de cano de bico. Vale a pena. Ah, o José está bancando o Masterchef no Instagram dele nos stories. Vale a pena acompanhar. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem estava com saudade de a gente trazer conteúdo de minimalismo, um beijão e até o próximo vídeo. Obrigada, Sérgio, por ter participado. Obrigado a você pelo convite. Prazerzaço. Tchau, gente. Tchau. Até já. Tchau. 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 Tchau.